A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu creio que a palavra de hoje vai trazer ânimo e renovo para a sua vida. No final, nós vamos fazer uma oração, por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu creio que Deus vai começar a agir em nosso favor. Sabe, irmãos, é muito importante nós consagrarmos a Deus tudo o que fazemos, porque a Bíblia diz que assim os nossos planos serão bem sucedidos. Mas antes da gente começar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no meu canal, é só clicar aqui no botãozinho abaixo, inscrever-se, e depois vai aparecer um sininho. Clique nesse sininho também para que você receba as notificações do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Gálatas capítulo 6, versículo 4 está escrito. Eu estava lendo esse versículo e comecei a pensar quantas vezes nós admiramos tanto uma pessoa que acabamos tentando ser como ela. Tentamos imitar o jeito como ela age, como ela fala e pensa. E é muito provável que quando você fez isso, se frustrou com essa tentativa, porque Deus nunca disse que você tem que ser como outra pessoa. Ele quer que você seja você mesmo. Mas não fique triste com isso, porque você pode aprender com essa pessoa, você pode se inspirar nela, mas sempre seja você mesmo. A Bíblia conta a história de dois irmãos, chamados Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Abel cuidava das ovelhas da família e Caim era agricultor. Um dia, Caim ofereceu ao Senhor alguns produtos da sua plantação, enquanto Abel ofereceu o seu melhor cordeiro. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Com isso, Caim ficou muito nervoso. Seu coração ficou cheio de inveja e ele acabou matando o próprio irmão. Esse foi o primeiro assassinato da história. E repare que tudo isso aconteceu por causa de uma única coisa, a comparação. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, ele não se preocupou em fazer algo melhor para tentar agradar a Deus, mas ele se comparou ao irmão. Caim teve a oportunidade de se dedicar um pouco mais, tentar mais uma vez, mas ele preferiu comparar-se ao seu irmão Abel. E isso causou a sua destruição. Porque se nós continuarmos lendo o livro de Gênesis, capítulo 4, nós vamos ver que Caim precisou fugir e teve que passar o resto da sua vida com o peso da culpa e longe da presença do Senhor. E sabe por que eu estou contando essa história para você? É porque existe uma razão pela qual Deus te fez do jeito que você é. Ele quer que você seja livre. Isso mesmo. A maior liberdade que você pode ter na sua vida é ser você mesmo, com as suas qualidades e também com os seus defeitos. Na vida você vai acertar muito, mas você também vai errar, porque você é um ser humano. E o que você não deve fazer é basear a sua própria vida na vida de outra pessoa, viver se comparando com ela e com isso se sentindo inferior. Isso aí acaba com a gente, isso destrói a gente por dentro, porque nós nunca estaremos felizes com o que nós temos. parece que sempre estará nos faltando algo, parece que sempre haverá uma insatisfação e a gente ainda coloca a culpa em Deus. Senhor, por que tu me fizeste assim? Sabe, irmãos, quando Deus dá um dom para alguém, quando Deus dá um talento, é para que você desfrute, é para que você receba aquele dom e receba também as bênçãos que vêm a partir daquilo. Porque no reino de Deus é assim, Deus usa as outras pessoas muitas vezes para nos abençoar, mas nós precisamos saber receber essa bênção. Temos que entender que nós também podemos ser usados do nosso jeito. Nós podemos usar os nossos dons, aquilo que Deus nos deu. Jesus disse que quem recebe um profeta na condição de profeta, recebe o galardão do profeta. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se você receber aquela pessoa entendendo que Deus deu a ela um dom, um chamado, e você abriu o seu coração, você vai receber todos os benefícios que Deus tem para a sua vida através daquela pessoa. Por exemplo, eu tenho a convicção hoje que Deus me chamou para uma grande obra aqui nas redes sociais. E quem abre o coração e reconhece isso, recebe os galardões, ou seja, as bênçãos que Deus tem para você. E eu estou dando um exemplo apenas, mas tem milhares de pessoas que receberam esse chamado e esse dom de Deus. você também tem os seus próprios dons, você tem o seu chamado e muitas vezes a gente esconde os nossos talentos, deixamos de usar o que Deus nos deu por causa do medo, pela vergonha, por aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Então, nós precisamos pedir perdão a Deus, pedir que Ele cure o nosso interior, que Ele sare as nossas feridas, que Ele retire de nós todo o sentimento de inferioridade e que comecemos a fazer essa grande obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Você não precisa competir com ninguém para tentar mostrar que você é alguém, que você tem valor. A Bíblia diz que quem faz isso age sem entendimento. Deus espera que você tente ser o melhor que você pode e que você reconheça o quanto você precisa dEle para ser mais parecido com Jesus. Cristo deve ser o nosso alvo. Nós devemos nos espelhar nele. Porque quanto mais parecidos com Jesus nós formos, melhores pessoas seremos. Seremos pais e mães melhores, seremos irmãos melhores, seremos filhos melhores, cristãos melhores. Uma coisa muito ruim tem acontecido nos nossos dias. As pessoas nas redes sociais criam uma imagem falsa para mostrar ao mundo aquilo que elas não são. porque elas têm vergonha, elas não se acham capazes. Mas quando nós começamos a experimentar a liberdade de sermos simplesmente quem Deus quer que nós sejamos, aí sim nós recebemos a unção, a capacitação, a sabedoria e o conhecimento para fazer a obra de Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Obrigado Pai por mais um dia que o Senhor falou conosco de maneira tão simples, tão direta e tão maravilhosa. é um privilégio poder escutar a tua voz e sentir a tua presença. Que o Senhor sempre nos permita estar aqui nesse lugar de intimidade, de reflexão e de quebrantamento, ouvindo a tua voz e permitindo que o Senhor transforme o nosso caráter. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que acabou de ouvir essa mensagem. toca na vida dessa irmã e desse irmão. Que o Senhor dê a eles a consciência de que eles são únicos, de que eles foram criados pelo Senhor e que possuem uma unção que é única, que foi dada pelo teu Espírito Santo a eles. Tira do nosso coração Pai todo o espírito de competição e de comparação. Que o teu Espírito Santo habite em nosso coração e que ele nos ensine a ser pacientes, amorosos, verdadeiros e cooperadores. Eu peço que o Senhor supra cada necessidade dessa família. Que o Senhor dê a provisão, que o Senhor dê a cura, a restauração dos relacionamentos, que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, que o Senhor traga de volta aquele que se desviou dos teus caminhos, que se afastou da tua palavra e dos teus princípios. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu estou muito feliz porque eu quero anunciar que vem aí a quinta edição do nosso encontro de casais Casamento Firmado na Rocha. Será do dia 28 ao dia 30 de junho aqui em Belo Horizonte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga porque as vagas são limitadas. Eu creio que Deus está preparando um tempo favorável para o seu relacionamento conjugal. Um tempo de cura, de libertação, de perdão, de restauração e você poderá experimentar a partir de agora os melhores anos da sua vida. Portanto, invista no seu casamento. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. e esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Glória a Deus. estamos aqui novamente para compartilhar uma mensagem poderosa com você. Eu tenho certeza de que se você aplicar em sua vida o que eu vou compartilhar, sua vida nunca mais será a mesma. Você se tornará uma pessoa de fé inabalável, capaz de manter a paz, mesmo quando tudo ao seu redor parecer desmoronar. Essa é a paz que Jesus deseja para o seu coração, disponível todos os dias, se você praticar o que eu vou ensinar aqui. Mais uma semana começou e Deus quer falar conosco. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora eu te convido para ter um Minuto com Deus. Muitos sofrem tentando mudar situações ou mudar a si mesmos sem sucesso, ficando doentes e desgastados. hoje eu vou mostrar como superar tudo isso através da fé. A Bíblia nos ensina que sem fé em Jesus não podemos vencer o mundo. Está escrito em 1 João capítulo 5 versículos 4 e 5 o seguinte porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Quem é o que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós sabemos também que sem fé é impossível agradar a Deus como está escrito em Hebreus capítulo 11 versículo 6 Sem fé é impossível agradar a Deus pois quem deles se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ter fé é fundamental para agradar a Deus e receber suas bênçãos. Você tem fé nas promessas do Senhor? Eu estou falando de fé de verdade sabe? Não somente aquela fé que temos quando as coisas dão tudo certo na nossa vida. Eu falo daquela fé que não depende das circunstâncias. Se você tem essa fé ou se quer receber essa fé a partir de hoje escreva aqui nos comentários eu creio em Jesus e permita que isso sirva como uma afirmação de que você quer como filho receber tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Eu quero compartilhar com você sete dicas para fortalecer a sua fé durante essa semana. Primeira exercite a sua fé siga em frente mesmo sem ver saídas a fé é a certeza do que não vemos exercitar a fé é permanecer fiel a Deus mesmo quando tudo nos convida a desistir a duvidar e a reclamar. Segunda dica converse com Deus sobre suas dúvidas e fraquezas. Irmãos Deus está pronto para ajudar ele está pronto para te ouvir ao invés de expor suas fraquezas para pessoas que nem se preocupam com você de verdade se derrame na presença de Deus e entregue a ele tudo aquilo que tem te afligido. Terceira dica evite falar em fracasso o tempo todo. Pensamentos e palavras negativas enfraquecem sua fé. Esse tipo de mentalidade e palavra alimenta o seu interior e por isso você precisa estar atento ao que sai da sua boca e aquilo que você deixa entrar em sua mente pois você se torna aquilo que está dentro de você. Quarta dica suporte as dificuldades elas amadurecem sua fé. Lembre-se de como Deus já te ajudou no passado e você não precisa fazer isso sozinho afinal Deus te convida a caminhar com ele lado a lado de mãos dadas enfrentando cada obstáculo e cada desafio juntos pela fé não se esqueça de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração também pois eu vou orar por você daqui a pouco e juntos vamos criar uma grande corrente poderosa de oração a quinta dica é estude a palavra de Deus a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo dedique-se a ouvir pregações e ler a Bíblia se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações pois nós podemos te ajudar com isso todos os dias porque se você tirar esses poucos minutos para aprender mais sobre Deus todos os dias você vai ver uma grande mudança na sua vida sexta dica entre no ritmo de Deus aceite que Deus tem o seu próprio tempo e ele sabe o que faz o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso e por diferente eu quero dizer melhor você acredita que o tempo de Deus é melhor que o nosso você crê que o tempo dele é perfeito então pare de querer que as coisas aconteçam no seu tempo e comece a viver de forma mais plena confiando e crendo nas promessas do Senhor e a sétima dica pague o preço da fé a fé verdadeira exige sacrifícios e nos ensina a depender de Deus não de atalhos você precisa destravar o potencial da sua fé e precisa passar para a próxima fase da sua vida com Deus chega de viver na mediocridade crendo pela metade louvando pela metade e buscando a Deus pela metade se entregue por inteiro e ao fazer isso você receberá o que Deus realmente tem para a sua vida viu só meu irmão minha irmã Deus está colocando diante de você todas as ferramentas necessárias para que você tenha uma semana que poderá mudar a sua vida para sempre e cabe a você usar essas ferramentas ou não deixa o like aqui nesse vídeo e me diga você vai fazer dessa semana um novo tempo em sua vida ou você vai continuar com as mesmas falas a mesma mentalidade e as mesmas atitudes se você quer ter uma nova colheita comece hoje mesmo a fazer um plantio diferente pois o que você planta se torna exatamente aquilo que você colhe agora eu vou orar por você e pela sua semana pedindo que o Senhor te conceda proteção bênçãos e crescimento amém pai amado pai querido nós te agradecemos por esse novo dia e por essa nova semana que o Senhor nos concede e pela oportunidade de estarmos mais perto de ti Senhor glorificamos o teu nome por tudo que tem feito em nossa vida pelas bênçãos recebidas pelas vitórias e pelos livramentos agradecemos também pela tua fidelidade e pelo teu amor constante mesmo quando falhamos em reconhecê-los nós te pedimos a tua orientação para aplicarmos em nossa vida essas dicas que foram compartilhadas na palavra de hoje que possamos exercitar a nossa fé dialogar contigo sobre nossas dúvidas e fraquezas evitar o negativismo suportar as adversidades com coragem estudar a tua palavra sincronizarmos com o teu tempo e pagar o preço pela fé verdadeira ajuda-nos a fazer dessa semana um marco de transformação na nossa jornada espiritual pai reconhecemos nossas falhas e pecados diante do senhor sabemos que muitas vezes agimos de maneiras que não te agradam te pedimos perdão pelas nossas ações pensamentos e palavras que não refletem o teu amor e a tua santidade lava-nos com o sangue precioso de jesus e renova em nós um espírito reto por fim meu deus eu coloco diante de ti os pedidos de oração escritos aqui nos comentários por essa irmã e por esse irmão o senhor conhece cada necessidade cada coração e cada situação vivenciada que o senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada pessoa atendendo as suas necessidades conforme a tua vontade seja pela cura pela provisão pela restauração ou pelo fortalecimento da fé que o senhor possa agir de maneira poderosa de maneira sobrenatural na vida de cada um protege-nos pai nesta semana abençoa-nos e ajuda-nos a crescer em fé e em conhecimento de ti que possamos ser luzes neste mundo refletindo o amor e a esperança que só podem ser encontrados no senhor é por isso que eu oro e te agradeço em nome de jesus amém permaneça aqui na mensagem ela já vai continuar antes eu quero te lembrar que a oração é a nossa maior arma contra o inimigo quando oramos nos conectamos diretamente com deus e somos levados para o campo espiritual lá estamos seguros e protegidos pelo espírito santo se você crê nisso e está em busca de orações poderosas de livramento proteção bênçãos e quebrantamento siga o nosso mais novo canal orando sem parar lá todos os dias você terá orações focadas em várias áreas da sua vida família casamento vida profissional vida sentimental oração dos salmos oração para insônia e muito mais se inscreva assista um vídeo e deixe um pedido de oração se você gostar muito e achar que vale a pena compartilhar com alguém faça isso envie nos seus grupos e abençoe outras pessoas o link do canal está fixado aqui nos comentários muito obrigado por fazer parte da nossa rede de canais esse ministério só pode existir por sua causa Deus abençoe sua vida grandemente hoje eu quero fazer junto com você a oração do salmo 121 que diz assim elevo os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que o teu pé vacile aquele que te guarda não dormitará eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua mão direita o sol não te ferirá de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo mal ele guardará a tua alma o senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre nesse momento eu quero orar pela sua vida meu irmão minha irmã quem fala aqui é o pastor edivaldo oliveira e nós estamos começando mais um minuto com deus pai amado pai querido obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu amor e por mais uma vez derramar as tuas bênçãos sobre a nossa vida deus em nome de jesus eu quero profetizar um novo tempo na vida dessa pessoa que está me escutando agora eu declaro que ela irá viver uma vida de paz que o inimigo não terá poder mais sobre a vida dela eu declaro que o teu amor sobrenatural irá se manifestar na vida dessa pessoa trazendo a cura a reconciliação a provisão a mudança e a renovação de suas forças deus levanta aqueles que estão caídos e dê forças para continuar pois muitos tem estado tristes desmotivados muitos estão sendo perseguidos injustamente e muitos tem se sentido sozinhos e abandonados vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e os abrace com a tua presença para que eles se lembrem de que o socorro vem do senhor que fez os céus e a terra é por isso que eu oro em nome de jesus amém olá meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor edivaldo oliveira e eu convido você a continuar ouvindo o minuto com deus antes eu peço que você dê o like no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque é dessa maneira que nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração amém e escreva pela fé a seguinte afirmação o meu socorro vem do senhor escreva isso como uma declaração de fé o meu socorro vem do senhor não fique dando ouvido as vozes daqueles que querem te parar sabe se você desse tanto valor a voz de deus quanto você dá valor a voz de pessoas que só querem te desanimar você viveria uma vida totalmente diferente esse sentimento de desespero quando estamos diante de situações difíceis é normal é algo que atinge a todas as pessoas mas quando esse sentimento se torna recorrente em nossa vida é sinal de que precisamos estar atentos e precisamos alinhar os nossos passos você não está sozinho sozinha você não está desamparado e também não está sem socorro Deus é o seu socorro ele é o seu protetor Deus é aquele que estende a mão para você quando você cai Deus é aquele que cura o seu coração quando ele está ferido e ele é quem acende a luz quando a escuridão te cerca aquele que te protege não dorme e quando você se sente desesperado e sozinho saiba que isso é apenas uma mentira contada pelo inimigo para te impedir de enxergar o agir de Deus em sua vida a verdade é que você nunca esteve sozinho e quando você pensava em desistir mas mesmo assim continuava mesmo assim respirava fundo e prosseguia essa força que te levava a fazer isso é uma força que vem do Senhor é a força que o Espírito Santo coloca em nós em nossos momentos de fraqueza quando somos fracos Deus se faz forte Paulo escreveu isso em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 porque quando sou fraco então é que sou forte essa passagem nos lembra que nossa força não vem de nós mesmos mas vem de Deus ele é a fonte do nosso vigor ele é o nosso conforto e a nossa esperança em tempos de fraqueza e dificuldade portanto meu irmão minha irmã eu quero encorajar você a depositar sua confiança no Senhor não importa o tamanho dos desafios que você enfrente não importa o quão alto sejam os montes diante de você o seu socorro está em Deus que não apenas criou os céus e a terra mas que também te conhece pelo nome e se importa profundamente com você lembre-se de que Deus está sempre trabalhando em seu favor mesmo que às vezes não possamos ver ou entender os seus caminhos ele está moldando o seu caráter fortalecendo sua fé e te preparando para os planos maravilhosos que tem para a sua vida então quando a dúvida o medo ou a solidão tentarem invadir seu coração volte seus olhos para o Senhor e lembre-se da fidelidade dele e do seu amor inabalável por você em momentos de tristeza ou desespero busque a Deus em oração mergulhe na palavra dele e permita que a comunidade de fé de pessoas ao seu redor te encoraje e te apoie Deus colocou pessoas na sua vida que podem ser as mãos e os pés de Cristo te oferecendo ajuda consolo e companheirismo por fim que essa mensagem seja um lembrete para você de que não importa o que você esteja enfrentando você não está só Deus está contigo a cada passo do caminho oferecendo seu amor sua graça e seu socorro portanto continue firme mantenha seus olhos fixos no Senhor confiando que ele te guiará através de cada montanha de cada vale que estiver na sua jornada nesse momento eu quero orar por você Deus amado Deus querido obrigado por tua palavra obrigado pela maneira simples e direta que o Senhor falou conosco Senhor meu Deus Pai eterno Criador dos céus e da terra nós nos aproximamos de ti com os nossos corações humildes e com os nossos espíritos sedentos pela tua presença queremos te agradecer por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas pela proteção constante pelo teu amor incondicional e pela tua graça que é nova a cada manhã Senhor em tua presença encontramos refúgio e paz e por isso te louvamos e agradecemos reconhecemos as nossas falhas e o quanto frequentemente nos desviamos dos teus caminhos pedimos perdão pelas nossas ações e pensamentos que não te honram pela nossa falta de fé em momentos de dificuldade e pela nossa negligência em amar o próximo como a nós mesmos segundo nos orienta a tua palavra lava-nos com o sangue de Jesus e renova um espírito reto dentro de nós para que possamos refletir a luz do teu amor em todo lugar por onde passarmos Senhor diante dos desafios que enfrentamos nós nos lembramos da tua fidelidade e do teu amor que nos sustenta assim como está declarado na tua palavra nós sabemos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará em tempos de incerteza que possamos sempre nos lembrar que tu és a nossa fonte de força e esperança que o Senhor guie nossos passos e nos fortaleça para enfrentarmos qualquer situação com coragem e fé confiando sempre na tua soberania nesse momento Pai voltamos nossos corações para todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui de todas essas pessoas que compartilharam suas necessidades conosco aqui nos comentários que o Senhor leve até essa família a cura a provisão a restauração dos relacionamentos a paz interior que ele tem buscado eu peço que o Senhor atenda a cada pedido mencionado aqui segundo a tua vontade que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o teu amor e a tua presença que ela receba a paz que excede todo o entendimento e eu termino essa oração Deus com o meu coração cheio de esperança porque sei que o Senhor está no controle de tudo que nós possamos viver cada dia com gratidão com amor ao próximo e em total dependência de ti é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém conheça e adquira o novo livro do minuto com Deus para você poder levar a palavra de Deus por onde quer que você esteja clique no link que vai estar aqui no comentário fixado do vídeo ou na descrição ou se quiser acesse upbooks.com.br barra livro minuto com Deus e adquira o seu ainda hoje compartilhe essa mensagem ela tem o poder de transformar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um minuto com Deus e esse foi